Salve, salve, toyoteiro! Seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa, hoje no quadro Toyota zero quilômetro eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux srx turbo diesel 2022 top de linha a picape média mais vendida no Brasil com algumas novidades que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os nossos consultores de vendas quero começar pela frente do veículo mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a frente todo o conjunto óptico aqui é em LED com a luz de condução de urna em LED com esse filete aqui do lado também canhão de foco projetor com farol alto e baixo e aqui a luz de indicação de seta a inscrição Hilux e todo esse acabamento Black Piano e esses outros acabamentos cromados que realmente fica bem destacado na parte do farol também esse detalhe com essas saliências e fica bem marcante na parte do farol mais abaixo nós temos esses vincos bem pronunciados essa peça com esse formato de L em Black Piano com farol de neblina em LED e aqui sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel e depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona aqui à frente nós temos como se fosse um bumper frontal e a grade inferior com a abertura de área na horizontal com detalhe preto fosco mais acima nós temos uma grade com esse detalhe todo trapezoidal com essa moldura toda cromada e todo esse acabamento em Black Piano e as aberturas de área na horizontal com detalhe em preto fosco a sua frente lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos também a câmera 360 graus frontal que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior e também aqui a parte com o logo translúcido da Toyota com esse detalhe cromado e fica o sensor com radar do sistema Toyota 6200 identificando ciclistas pedestres e também veículos mais acima aquela parte com a câmera no para-brisos para trazer mais segurança através desse sistema e aqui nós temos os vincos que saem lá de cima vindo até a parte da grade e agora eu quero mostrar o motor da Hilux a sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler agora com 204 cavalos são 27 cavalos a mais do que a versão anterior do modelo e ela teve uma atualização no conversor de torque por se tratar de um carro com transmissão automática sequencial de 6 velocidades nessa atualização ela ficou mais ágil numa saída de trânsito outra atualização foi referente ao turbo intercooler maior aqui a frente que foi posicionado trazendo um ganho de torque de 50.9 kgfm outra atualização foi referente a legislação do PROCON VL7 então eles instalaram filtro DPF que filtra as micropartículas nocivas do diesel basta você apertar um botão que tem no painel ela faz de forma automática com o veículo ainda em funcionamento eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa verificar os valores referente a consumo quais os acessórios que vem de série nesse modelo para não ficar um vídeo tão extenso notem nas imagens toda a parte da composição dos motores da Toyota referente a fiação as mangueiras é uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado no capô essa manta acústica uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também no canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota eu convido a você se inscreva em nosso canal e acompanha os vídeos que eu publico todas as semanas agora eu quero mostrar a sua lateral começando aqui pelas rodas do modelo que são diamantadas então ela tem toda essa parte escovada na borda dos aros esses vincos bem aparentes com a pintura preto brilhante também o logo da Toyota ao centro e uma porca antifurto que já acompanha o modelo de série e o perfil dos pneus é 26560 roda de 18 polegadas em liga leve quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux que mede 5 metros e de 32 centímetros de comprimento o vão livre de solo é de 28.6 centímetros por isso que ela conta com esse estribo lateral para justamente facilitar para que você suba no veículo pois é um carro alto ele tem esse detalhe preto fosco para barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo e aqui nós temos essa parte contornando com um vinco bem aparente na caixaria de roda também um contorno com um vinco que sai aqui da primeira porta e vai até a segunda porta e um vinco mais aparente que sai debaixo do retrovisor e vai até a parte da lanterna traseira a inscrição Hilux cromada também a coluna com esse detalhe preto fosco como essa parte de baixo do retrovisor já aqui acima todo esse acabamento cromado e no retrovisor contamos com rebatimento elétrico também indicador de seta a câmera 360 graus do lado direito que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior e também uma luz de presença quando você vai descer do veículo facilita a noite também o detalhe aqui com a parte da maçaneta cromada e também esse friso todo cromado da primeira porta até a segunda porta também nós temos aqui o detalhe com antena de teto ali de rádio ficar posicionada mais acima a parte traseira a suspensão é com feixe de mola para realmente na lida para o dia a dia é uma suspensão que aguenta tranco e também toda essa ponta contorno em volta da caixaria traseira aqui do modelo que tem também esse vinco que sai da lateral vindo até a lanterna traseira agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da Hilux aqui para vocês a novidade aqui na parte traseira são sensores de estacionamento que tem os quatro pontos ali com os sensores de proximidade no painel e depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona as suas lanternas saem aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira e ela tem esse formato em LED como se fosse um oito cortado ao meio que fica realmente bem marcante a iluminação noturna a inscrição Hilux SRX cromada e toda essa parte aqui também da abertura traseira que é cromada a terceira lanterna de frenagem fica posicionada aqui na tampa e quando você tiver com bagagens aqui sobre a carroceria não vai atrapalhar na visibilidade também essa parte com os degraus um detalhe em preto fosco para facilitar que você suba no veículo também nós temos ali o detalhe com aquecedor do vidro traseiro a capota marítima que já acompanha esse modelo topo de linha de série e aqui eu quero abrir o detalhe para mostrar para vocês aqui na parte da carroceria na caçamba a parte com esse plástico rígido para trazer mais proteção e durabilidade aqui no interior da caçamba que tem a parte com a carga de uma tonelada ou mil quilos mais abaixo nós temos a quinta roda que tá posicionada aqui para você fazer o uso caso necessário e você pode estar puxando no engate em torno de três toneladas e meia ela também conta com assistente de reboque então quando você tiver puxando um trailer ou algo no seu engate ela tem auxílio contra ventos laterais e frenagens mais bruscas que ela tem o contrabalanceamento da carga é um item de segurança bem importante outro item segurança importante é também aqui a luz de neblina traseira vai trazer mais visibilidade noturno esse é um item que realmente facilita e no teste de colisão latim N cap ela conta com cinco estrelas no total e sete airbags então são dois airbags frontais airbag de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da Hylux ela tem um entre-eixos de três metros e oito eu posicionei o banco do motorista aqui todo para trás ela tem essa alça para facilitar junto com estribo para que você suba no veículo pois realmente é um carro alto e mesmo colocando o banco todo para trás nós temos aqui ainda dois dedos de espaço para vocês verem essa questão a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão topo de linha das demais versões 2022 a parte do teto aqui é cinza foi iluminação halógena para quem tá aqui atrás e as alças também na parte do teto aqui nós temos esse gancho que você puxa aqui para você colocar uma sacola uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo com capacidade de quatro quilos e também porta as revistas tanto do lado do motorista como do lado do passageiro o duto do ar condicionado para quem vem aqui atrás vai vir com mais conforto e também esse detalhe com acabamento prata revestimento do banco é em couro com essa parte mais lisa e as linhas aparentes e também esse detalhe todo pontilhado ao centro do banco eu quero descer para mostrar os detalhes aqui da fileira dos bancos traseiros que ela conta com cinto de três pontas para todos os ocupantes encosto de cabeça para todos os ocupantes também esse detalhe aqui ao centro com descansa braço e dois porta copos para você fazer o uso os ganchos aqui que você pode estar utilizando de alguma forma e também isofix que a fixação das cadeirinhas infantis tanto aqui do lado esquerdo como ali do lado direito já na parte da porta todo esse revestimento em couro bem macio ao toque e já essa outra parte aqui com plástico rígido com a imitação de costura com esse detalhe prata puxador cromado essa peça com acabamento black piano e o acionador do vidro elétrico com a função auto down sobe com um toque só um nicho aqui na lateral da porta porta garrafas e o alto falante aqui também no interior da Hilux a sua chave ela é do tipo presencial temos a inscrição Hilux se você virar aqui para o outro lado a inscrição Toyota essa parte cromada esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro no estacionamento de uma maneira mais fácil ela vai poder soar um bip e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa apertar esse botão aqui ao centro para que você possa ter acesso a Hilux através da Smart Entry e aqui na fileira dos bancos dianteiros somente no banco do motorista que a gente conta com ajuste elétrico que você consegue colocar para trás para frente inclinar aqui a altura das pernas para deixar de acordo com o seu conforto inclinar a altura do banco e já esse outro botão você inclina no caso a posição das costas para você deixar de acordo com o seu conforto e agora nós vamos subir aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Turbo Diesel 2022 que já está em funcionamento e eu quero mostrar os detalhes desse carro para vocês começando aqui pela tela inicial que ela aparece a inscrição com o Hilux ali com a silhueta do modelo e a sua multimídia que é com o sistema JBL que tem 11 alto-falantes e dois tweeters também um parte com subwoofer que realmente é um sistema de som muito interessante nessa multimídia que tem 8 polegadas ela tem conectividade para o sistema Android alto e Apple CarPlay mas é com fio via USB não é sem fio e tem também GPS integrado TV digital então ficou com a multimídia mais sensível ao toque mais fácil de utilizar referente às outras multimídias a parte com as informações de percurso tempo decorrido alcance de cruzeiro o histórico referente ao consumo do veículo fica tudo muito mais fácil de utilizar nessa multimídia eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar depois um vídeo de como utilizar essa multimídia para não ficar um vídeo tão extenso e depois você possa estar acompanhando lá depois a parte do console central tem todo esse acabamento Black Piano e também preto fosco botão start-stop com essa parte cromada o seletor da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido e aqui nós temos o ar-condicionado que é do tipo digital e a novidade aqui é que ele é duas zonas então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura aqui do lado do passageiro então realmente facilita bastante aqui você regula o fluxo fluxo desse ar-condicionado aquecedor do vidro traseiro onde você vai direcionar o fluxo desse ar e aqui nós temos o reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora você que opta por isso no caso mais abaixo aqui nós temos tomada 12 volts também a parte aqui com um botão para tá acionando ou desligando o sistema de tração e estabilidade do veículo lembrando que ela tem freio ABS com EBD e BAS e também assistente de rampa aqui esse botão mais abaixo é o bloqueio do diferencial traseiro ajuda em off-road caso necessário e também esse botão no caso você tiver em off-road com a parte muita lama na estrada ou muitas pedras você aciona esse botão e ela faz a descida com a frenagem autônoma justamente para trazer mais segurança quando você tiver em off-road outra novidade aqui são as ventilações dos bancos dianteiros Então você tem aqui no caso duas opções de ventilação no caso de velocidade e aqui uma tomada USB para você fazer a conexão com seu smartphone através aqui da multimídia mais abaixo nós temos aqui esse nicho para estar utilizando com todo esse detalhe preto fosco dois porta-copos e aqui nós temos os modos de condução modo Eco que vai trazer mais economia ela vai funcionar no giro mais baixo e o modo Power essa ela vai trazer um giro maior para o motor ela vai fazer a troca do sistema de marcha mais rápido para que ela fique com o motor mais cheio para facilitar no ultrapassagem ou para ficar mais ágil numa saída de trânsito o câmbio aqui é do tipo automático sequencial de 6 velocidades e tem esse detalhe prata e também aqui Black Piano eu vou para a opção da Rec para mostrar para vocês a câmera de ré do modelo que tem um sistema 360 graus então você tem aqui toda a volta do carro desse lado direito e aqui a câmera traseira se você apertar aqui ele vai só para câmera traseira ela também tem o ângulo de esterçamento aqui para facilitar ela aparece tanto aqui do lado esquerdo do carro se eu colocasse para outro lado ela já ia aparecer aqui e também a parte traseira para facilitar de alguma forma quando você vai utilizar o veículo também ela tem a função vim que fica aqui no painel então se você colocar na opção aqui P ou na opção neutra apertando essa opção vim ela aparece aqui os 360 graus e a parte frontal como tá mostrando aqui se você apertar mais uma vez aí no caso ela vai mudar pela segunda vez a opção da câmera ela vai aparecer aqui do lado esquerdo e direito para você fazer a verificação antes de alguma coisa e se você apertar mais uma vez ela vai voltar para o modo normal outro detalhe que eu quero mostrar para vocês eu vou colocar na câmera de ré são os sensores aqui de estacionamento dianteiro e traseiro que ela vai aparecer o sensor de proximidade aqui para vocês verem e olha na câmera 360 graus aqui dá para você acompanhar o carro também então é um item de segurança que mudou muito no carro ficou bem legal a parte aqui com a mudança de marcha manual basta você colocar para o lado esquerdo para cima da primeira sexta para para trás as reduzidas então isso vai facilitar você para utilizar como um freio motor numa descida de serra também para colocar uma marcha para baixo para ganhar um torque maior para fazer uma ultrapassagem com mais segurança ou retomada de curva facilita freio de estacionamento que ainda é manual e aqui o detalhe com esse porta-trecos também revestimento aqui em couro na parte do descanso abraço que você tem a opção de todo esse espaço para estar utilizando da forma que você deseja e o detalhe do revestimento aqui do banco tem essa parte mais lisa e as linhas aparentes todo esse pontilhado aqui ao centro e essa parte lateral para trazer mais conforto para você que está utilizando a parte com a regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto e também quebra-sol que tem opção do espelho para estar utilizando as duas alças ali para a parte do passageiro retrovisor fotocromático vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite com farol alto vindo até você realmente facilita e também na parte do teto nós temos aqui porta óculos a iluminação aqui que a loja e esse botão para estar ligando e desligando a parte do alarme volumétrico caso você vai deixar algo que se mova aqui você pode estar acionando o alarme do carro que não vai disparar todo esse acabamento cromado e também prata que vai até lá no outro difusor do ar-condicionado que tem aquele acabamento prata também aqui o sistema JBL com a inscrição JBL com os tweeters e alto-falantes com inscrição JBL também e aqui nós temos um detalhe porta-luvas menor aqui em cima porém ele é climatizado basta você puxar essa tampinha aqui ele vai climatizar algo para você colocar uma fruta uma bebida para o seu consumo e mais abaixo nós temos um segundo porta-luvas esse ele desce bem devagar tem também porta copos lado do passageiro e aqui nós temos todo esse acabamento com o plástico rígido com a imitação de costura relógio digital e facilita na lida aí para você não dar partido no veículo para você que for utilizado no campo facilita de alguma forma e aqui nós temos os comandos iluminados na porta do motorista os quatro vidros com a função autodown ela sobe com um toque só trava dos vidros elétricos trava das portas rebatimento elétrico do retrovisor basta você apertar o botão ela vai rebater aqui automaticamente e a regulagem interna dos retrovisores tanto do lado esquerdo como do lado direito porta copos aqui para o lado do motorista a alça também aqui para o lado do motorista e aqui o sistema JBL com Twitter e o alto-falante também esse acabamento prata e cinza e aqui nós temos esses botões com os comandos aqui no painel do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro vai ficar a luz verde aqui para indicar que o sistema tá ativo o sistema DPF que você vai acionar caso ele não faz de maneira automática normalmente ela ele faz a filtragem das micropartículas do diesel com o veículo em funcionamento você vai perceber que ela vai subir um pouquinho a rotação do veículo quando ela tiver nesse processo não desliga o veículo se ela não aparecer de forma automática vai aparecer de forma manual ela vai aparecer no painel aí você aperta o botão para fazer a filtragem e aqui a parte com o botão vinho que eu mostrei para vocês que é do sistema 360 graus a abertura do tanque de combustível a abertura do cofre do motor a sua direção continua sendo hidráulica um ajuste de altura e ajuste de profundidade e aqui nós temos todo esse acabamento revestimento em couro com essa linha aparente nesse volante que é multifuncional local o logo aqui cromado da Toyota esse detalhe cinza e também atendimento telefone celular via Bluetooth comando de som comando de voz e aqui do computador de bordo que são 16 funções que você consegue fazer a utilização que por esse lado também mais abaixo aqui nós temos controle de velocidade de cruzeiro adaptativo que faz parte do sistema Toyota Safety Sense facilita nas viagens vamos supor que você tá 80 km por hora e o carro à sua frente a 100 km por hora o carro vai se igualar a velocidade do carro que tá à frente então é um item de segurança que facilita bastante caso você esteja distraído e não perceba que o carro à frente está diminuindo a velocidade já esse outro botão aqui é o assistente de mudança de faixa involuntária vamos supor que você tá distraído olhando para paisagem ou algo do tipo e não perceba que o veículo tá saindo da faixa ela vai só um alerta sonoro e também visual na parte do painel mostrando que você tá saindo da faixa e também ela vai fazer certas correções para que você permaneça na faixa de rodagem já esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão esse é o mais importante na questão de segurança porque ele vai identificar um veículo um pedestre um ciclista à sua frente e aí no caso ela vai informar com um alerta sonoro e também visual no painel para que você tome uma medida evasiva para que não aconteça um acidente e caso você não toma essa medida evasiva ela vai fazer a frenagem de forma automática autônoma para evitar que você tenha acidente ou danos para você que está utilizando esse veículo está conduzindo junto com você na parte do painel quero mostrar o detalhe que nós temos aqui que são esses as iluminações brancas e aqui nós temos um velocímetro com a parte analógica a parte com medidor aqui do tanque de combustível que é de 80 litros aqui nós temos um conta giros e o medidor do arrefecimento do motor esses detalhes pratas e aqui nós temos essa tela tá em tft que você consegue tá fazendo a utilização com as informações gerais do veículo aqui no caso nós temos aqui a parte com a indicação do modo parking que é no câmbio que está estacionado também temperatura exterior odômetro total média de consumo do veículo se você colocar aqui para baixo nós temos a autonomia que ela tá marcando 79 km que eu consigo rodar com diesel que eu tenho no tanque ainda média instantânea do veículo também se você colocar para baixo mais uma vez o modo de economia que ela mostra a pontuação ali referente a tempo de partida cruzeiro tempo que o veículo ficou parado ajuda nas viagens e também a média de consumo total se você colocar para baixo mais uma vez nós temos aqui a parte com estressamento de rodas se você tiver na marcha ré e virar aqui ele vai estar ali mostrando o ângulo isso facilita para quando você vai estacionar para não encostar na guia ou em off-road e também velocímetro digital se você colocar para o lado direito uma bússola informativa para o lado direito mais uma vez o que tá passando na rádio tv digital no aplicativo que você tá utilizando vai aparecer aqui se você colocar para o lado direito mais uma vez os sistemas de segurança se estão ligado e desligado para o lado direito mais uma vez essa pasta informativa tudo que é mensagem importante no veículo vai aparecer aqui porta que ficou aberta cinto de segurança que não foi colocado o combustível que tá acabando essas mensagens importantes vão aparecer aqui e também colocando para o lado de mais uma vez direito você tem as configurações gerais do veículo que você consegue fazer os ajustes aqui do painel referente a idioma unidades modo de economia todas as informações de configuração você consegue tá fazendo aqui esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux srx turbo diesel 2022 eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei fazer algo você possa estar acompanhando depois deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e agora nós vamos ter a participação do salve toyoteiro para você que acompanhou esse vídeo até o seu final é fã da Toyota seguidor aqui do nosso canal chegou a hora da participação do salve toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Lauro Pires da cidade de Paranaguá no Paraná o segundo salve do canal vai para o Wellington Marques da cidade de Candeia lá em Minas Gerais o terceiro e último salve do canal vai para Jean Mota da cidade de Berimbau lá na Bahia se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal deixa aí embaixo nos comentários o seu nome sobrenome a cidade o estado que você deseja para que eu te mande o salve muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal até a próxima E aí